E olha, no sul do estado, uma ação da prefeitura de Turvo vai utilizar um aplicativo para prevenir e proteger escolas da cidade. A repórter Raquel Schneider está com a gente, tem as informações ao vivo, como é que vai funcionar, Raquel. Chegamos aqui na cidade para entender melhor essa iniciativa nova, viu, Marta? É o aplicativo Anjo Cidadão. A intenção é que ele possa facilitar o contato entre as escolas e a polícia militar, para haver uma resposta mais rápida quando for necessário, quando precisar de qualquer tipo de ação voltada à segurança. Durante todo o ano passado, a gente percebeu uma mobilização no estado por conta da tragédia que aconteceu em Blumenau. Então, a ideia é que os municípios, aos poucos, que criem estratégias como essa, para garantir mais segurança, tanto para os profissionais da área da educação, mas principalmente para entender direitinho como é que de fato isso deve funcionar, o comandante Bilial vai aqui ao meu lado da polícia militar para explicar como é que foi esse contato entre o município, a polícia militar e as escolas, para que agora tenha esse aplicativo em mãos. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, o município nos procurou com essa ideia de criar um botão do pânico para auxiliar nesse tipo de ocorrência, caso por ventura aconteça um dia. Então, nos procuraram inicialmente, a gente sentou junto com o desenvolvedor, que foi contratado ali pelo município, e demos as nossas opções na questão de segurança para melhoria e desenvolvimento do aplicativo. Então, chegou num resultado, ao meu ver, excelente, um aplicativo que ele reduz em muito o tempo de resposta da polícia militar. Então, a gente consegue hoje chegar e atender essa escola muito mais rapidamente do que seria antigamente pelo método tradicional. É porque a gente entende que em uma situação de pânico, de fato, em que pode acontecer uma tragédia, os profissionais como as crianças estejam em risco, às vezes as pessoas ficam sem reação. Então, esse aplicativo, ele promove uma ação bem rápida, é como se fosse um botão mesmo. Em um único clique, as pessoas já conseguem ter essa comunicação com vocês, é isso? Sim, com um único clique ali, se abrir o aplicativo, clicar no botão de emergência, o alarme já é disparado nas viaturas da polícia militar Deturvo. A gente já sabe, inclusive, a localização e quem fez o acionamento, né? Então, ele é bem importante, né? Ele não passa mais pelo 190, o professor, ou o diretor, ou o funcionário que precisar, né? A gente sabe que demora um pouco, através do 190. O aplicativo, ele quase imediatamente já aciona a guarnição que vai estar mais perto, e essa guarnição já vai deslocar para o local. Aqui no município de Deturvo, são 13 escolas da rede municipal, todas elas já estão integradas com esse novo sistema. Conta um pouquinho para a gente também esse contato entre a polícia e os diretores, coordenadores, com essas orientações, caso eles precisem. Sim, são 13 estabelecimentos de ensino, né? No ano passado, a gente já ministrou um treinamento para os professores e servidores da rede municipal e estadual, para saber como proceder em caso dessas ocorrências de terrorismo doméstico, que a gente chama, né? Que é no caso de alguma pessoa entrar mal intencionada e querer atentar contra a vida dos alunos ou dos professores. Então, a gente já tem essa integração desde o ano passado. A gente, a partir desse ano, também vai criar um grupo de rede de segurança escolar, para que a gente possa sanar algumas dúvidas dos professores e diretores, que não seja através do canal de emergência, né? Que sejam situações de dúvidas, de denúncias, para que a gente possa estreitar sempre esse laço. E o nosso objetivo é sempre estreitar o laço entre polícia e comunidade, polícia e escola, né? Esse aplicativo é de uso exclusivo entre escolas e polícia militar. Paz, por exemplo, não tem acesso. Não. Ele inicialmente foi desenvolvido para os professores, diretores e servidores da rede municipal, né? Que trabalham na escola, ou inclusive os motoristas que fazem os transportes dos alunos, né? E eu acredito que ele vai ser implementado também e aberto ali para o pessoal da Associação de Paz também participar. Mas, por enquanto, é para servidores da rede pública municipal, né? Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Que importante essa iniciativa, além desse botão, né, de contato direto com a Polícia Militar, o aplicativo também oferece alguns outros contatos importantes voltados à área da segurança. Que sirva de exemplo, quem sabe, para outros municípios catarinenses. Marta.